Fala turma, vamos começar mais um treino Começando agora mais uma live de lutas Hoje, como sempre, a gente vai estar trabalhando com Wai Thai, com boxe, com treinamento profissional Tudo junto, uma live só, beleza? Seguinte, lembrando, toda terça e quinta às 17 horas a gente disponibiliza a nossa live Sempre agora nesse formato um pouco mais compacto Onde eu apresento os movimentos pra vocês, explico como que vai ser executado O que vocês fazem em casa, beleza? Seguinte, começando agora, a gente vai começar pra dar uma aquecida bem rápida, beleza? Bem tranquilo Deixa sua mão alta, altando o quadril Vai fazer só a elevação dos joelhos Vai contar 20 repetições Sempre que subir o joelho, que tocar no joelho, põe uma repetição Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vai fazer isso 20 repetições Quando finalizar 20 repetições, faz 10 agachamentos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 20 repetições Joga depois o calcanhar na palma da mão Essa vai ser a primeira parte do nosso aquecimento Mais isso 2 vezes 20 elevações os joelhos, 10 agachamentos Agachamentos. Joga o calcanhar na bala da mão, 20 vezes, 10 agachamentos, repete duas vezes. Beleza? Por que a gente vai estar trabalhando crescendo um movimento de bastante perna? Porque a gente vai trabalhar bastante com chute e com a joelhada nessa aula de hoje. Beleza? Assim que finalizar essa parte 20, 10, 20, 10, duas séries, a gente entra para a nossa parte específica. Hoje a gente vai estar trabalhando um pouquinho de técnica de chute e de joelhada. Beleza? Seguinte, quando finalizar as duas séries, a gente já entra para a parte, onde a gente vai estar dando 10 joelhadas e 10 chutes. Sempre intercalando um e outro. Primeiro, faz o lado direito e esquerdo. Bate o joelho direito, um, volto atrás. Troca de base, chuta com a perna esquerda. Beleza? Volto na base. Conto a repetição. Fechou? Faço isso 10 vezes. Ajoelhada direita, pá, volto atrás. Troca de base, chuta com a esquerda. Duas repetições. Faço isso até chegar à décima repetição. Sempre recalando. Ajoelho direito, chute perna esquerda. Quando eu finalizar, faço o contrário. Ajoelhada esquerda, chute direita. Beleza? Mais 10 repetições. Quando eu combato o joelho esquerdo primeiro, troco de base antes. Jogo minha perna esquerda lá atrás. Jogo o joelho. Finalizo com um chute direito e volto na base. Então, são 10 repetições. Joelho direito, chute esquerda. 10 repetições. Joelho esquerdo, chute direito. Faço 10 de um lado, 10 do outro. Finalizei? Descanso. Então, a água recupera para a gente passar para o nosso segundo bloco. Beleza? Nesse primeiro, parte técnica. Bem tranquilo. Trabalha bem o movimento. Sempre que joga o joelho. Lembra. Quadril à frente, tronco atrás, guarda fechada e volta atrás. Beleza? Detalho importante. Sempre ponta de pé. Jogou? Ponta de pé. Voltou. O joelho vai para a frente e vai para cima. Beleza? Joga junto. Jogou? Volta. Troca de base bem rápido, curtinho. E sobe com o chute. Faz isso 10 vezes. Não precisa fazer rápido. Faz um movimento consciente. Bate, encaixa, acerte um chute. Beleza? 10, 10. Respira. E vamos começar pelo segundo bloco. O segundo já é um pouco mais intenso. Beleza? Aí a gente já começa a entrar com movimentos funcionais. Lembrando que a nossa intenção não é ensinar a luta em si, e sim passar de forma didática. Um treino onde você pode estar lembrando as nossas aulas de luta, sem perder um pouco o sentido, sem ficar só o funcional. Vamos ver se a gente usa o funcional e os fundamentos da luta. Beleza? Então vamos lá. Passando para o próximo agora. Nesse próximo bloco, a gente vai começar com a sequência fixa, onde a gente vai estar trabalhando da mesma forma. Somando que a gente vai acrescentar alguns golpes. Fechou? Então vamos lá. A primeira sequência que a gente vai fazer, vai fazer 10 vezes. Vai jogar só. Jove, direto, cruzado. Quando eu bater, eu jogo ao joelho direito, duas vezes. Um, dois. Troco de base e chuto um com a perna esquerda. Vamos lá de novo. Então de novo, fecho bem a guarda. Jove, direto, cruzado. Joelho direito duas vezes. Um, volta atrás. Dois, volta atrás. Troco de base e chuto com a esquerda. Beleza? Faço isso 10 vezes. Quando eu finalizar, pego um cochonete, com algo que dê pra mim, quer dizer, abdominal. Que apoie, que eu não machuquei minhas costas. Beleza? Quando eu deitar, vou fazer 15 refeições da perna esquerda e vete. Peito. Vou subir. As duas mãos e os dois pés juntos. Reflete ali em cima. Mantenho sempre bem esticado, o máximo que eu conseguir. Faço 15 refeições. Beleza? Quando eu terminar as 15 refeições de ABS, volto pra outra sequência. Sequência um pouco diferente. Aí a gente vai trabalhar o outro lado dos joelhos do chute. Vou bater jeve, direto. Cruzado, direto. Joelhado esquerdo duas vezes. Um, dois. Tronco de novo. Chuto com a direita. De novo. Fecho a guarda. Jeve, direto. Cruzado, direto. Joelhado esquerdo duas vezes. Um, dois. Chuto direito. São, beleza? Quase a mesma sequência, só que a gente muda o lado. Fechou? Antes a gente fez joelho direito e chutava com a esquerda. Agora a gente chuta com o baixo joelho esquerdo. Chuta com a direita. Faço mais 10 vezes e finalizo no ABS com mais 15 abdominais canivetes. Beleza? Vou repetir essa sequência quatro vezes. Fechou? Sempre tá arcanando. 10 repetições, 15 abs, 10 repetições, 15 abs. Vai sentir bastante o ABS queimando. Vai sentir uma fadiga. Respira e continua. Beleza? O que a gente vai trabalhar abdominal é principalmente nesse primeiro bloco. Então continua que já vai acabar rápido. Fechou? Então lembrando, vamos lá para o início de novo. Primeira sequência. Jeve direto. Cruzado. Joelho direito, dois. Chuta esquerda, um. 10 repetições. Depois eu passo para o ABS. 15 repetições abdominal canivete. E volto para a sequência. Jeve direto. Cruzado, direto. Joelho esquerdo, dois. Chuta direita, um. Beleza? 10 repetições. Finalizo no ABS canivete. Esse é o nosso segundo bloco. O primeiro é só técnico. Agora a gente já começa a colocar um pouquinho mais funcional. Beleza? Terminou isso? Descansa, toma água e a gente passa para o próximo. Fechou? Assim que finalizar, que a gente for para o próximo, a gente já vai entrar agora, deixar um pouco mais intenso, colocar um pouco mais de cardio. Beleza? Quando a gente for começar, vai começar batendo 10, chuta esquerda bem rápido. Beleza? Então vou estar aqui na base. Vou chutar só com a perna esquerda rápido. Movimento bem no quadril. Um, dois, três, quatro. 10 vezes. Quando eu finalizar, faço 20 agachamentos saltados. Beleza? Então 10 chutes. Agacho 20. Um, dois, três, quatro. 20 vezes. E finalizo com 10 chutes direito. Beleza? Vou fazer isso 3 vezes. Quando eu fizer isso 3 vezes, eu passo para o último, que vai ser sombra, movimentando 2 minutos seguidos. Beleza? Então vai ser 10 chutes esquerda, 20 agachamentos, 10 chutes direita. Faço isso, vou repetindo 3 vezes. Finalizo com 2 minutos de sombra. Beleza? Que a sombra vai ser só para dar uma soltada. Lembrando, a sombra movimenta, movimenta livre, sempre guarda fechada, vai boxeando, voltando. Beleza? Pode usar esquiva, pode usar pêndulo, mas é hora de você encaixar, que a gente vem trabalhando nas aulas. Beleza? Esse é o nosso treino de hoje. Bem rápido, bem curto, intenso, como sempre. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, que a gente tira para vocês. Beleza? Lembrando, todas as nossas aulas estão salvas. É só entrar na plataforma FlexOnline, que tem todas as nossas lives lá. Fechou? Então, esse é o nosso treino de hoje. Próximo aula, outro treino onde a gente vai estar trabalhando um pouquinho mais de boxe. Fechou? Valeu demais, turma. Obrigado, bom descanso, bom treino. Até a próxima. Valeu!